O litoral representa uma oportunidade de renda para muita gente durante o verão. É o que fazem dezenas de vendedores ambulantes que vão trabalhar nas praias gaúchas nesta época do ano. No entanto, os lojistas reclamam da concorrência. Enquanto alguns aproveitam o verão para tirar férias, outros esperam lucrar com a invasão de milhares de veranistas às praias do litoral gaúcho. Os vendedores ambulantes, com diferentes sotaques, saem em busca de compradores e têm produto para todos os gostos. Dona Divina e seu João, vindos de Goiás, trabalham há 39 anos em Capão da Canoa. É da venda de vestidos de praia que tiram o sustento da família. A vantagem é ter que ter garra, muita coragem para andar no sol quente. E em frente, eu acho melhor assim, ambulante, ter uma loja. Por quê? É porque a gente vende mais, é melhor. Quando a gente trabalha na rua, a gente cansa bastante, o carrinho é pesado, a areia é muito pesada, muito calor. Então a gente vem pra cá pra poder ajudar alguma coisinha, né? Porque a gente tem já cinco netos, tem um bisneto. Então a gente preocupa com isso. Com o desconto de aluguel, luz, água e alimentação, e mais o licenciamento obrigatório para trabalhar como ambulante, o lucro é pequeno. O que garante a aposta da família em trabalhar na praia é a compra garantida da mercadoria pela clientela já fiel. Aqui na praia quase todo mundo é conhecido, meu mais, ele já tem muitos anos, né, que nós trabalham aqui. Eu sigo esperando a espação pra comprar. Geraldo é outro vendedor ambulante. Há 11 anos, a casa dele e da família é em Capão da Canoa. Foi com o pai que aprendeu o ofício. Vim andando, vendendo, vendendo, pronto. Aí conheci aqui, gostei daqui, aqui eu vou morar pro resto da vida. E tu vende o ano todo? O ano todo. Sempre o mesmo produto? O mesmo produto. Da onde que tu viesse? Na Paraíba. São Bento da Paraíba, cidade da rede. Cada rede é vendida aqui a 180 reais, mas mais da metade deste valor fica com o empregador. O imposto pago para a prefeitura também é alto, mais de 700 reais para trabalhar 60 dias. Mesmo assim, Geraldo acredita que com bom humor e sorte, é mais fácil enfrentar a rotina. Mas por que será que os veranistas preferem comprar estes produtos? Os ambulantes não têm impostos para pagar, né, e as lojas, o imposto é muito caro, né. Aí o produto fica mais barato. Fica, fica mais barato. São mais bonitos, têm mais opções, e são menos caros também, né. Tem grande proveito, tem qualidade. Tem qualidade, tem qualidade. Eu já tinha comprado um há anos atrás, que está na minha cama até agora, durante o inverno. Quem se queixa dos ambulantes são os comerciantes que têm lojas físicas. Aí o comerciante sente a concorrência desses ambulantes com preços menores, né, e vendendo na beira da praia lá. Aí o comerciante pagando seus impostos, esperando na loja que o tempo, infelizmente, que o tempo chova para que ele venha na loja durante o dia, ou então durante a noite. Nós ouvimos aí quase que diariamente as queixas dos comerciantes quanto a essa concorrência desleal. E vamos ver então se o tempo vai colaborar com quem quer aproveitar a praia nesta semana que antecede o carnaval. É, pelo menos até quinta-feira o tempo é bom na maior parte do Rio Grande do Sul, inclusive no litoral norte. Amanhã os ventos diminuem na faixa litorânea e região metropolitana, o que aumenta a sensação de abafamento. Na fronteira oeste, o sol aparece pela manhã, mas dá lugar às nuvens no período da tarde, em razão de uma frente fria que se aproxima do estado. Pancadas de chuva acontecem ao entardecer apenas nessa área. A região metropolitana tem variação de nebulosidade. Em Porto Alegre, a máxima é de 32 graus. O sol predomina no litoral norte. A mínima é de 21 em Tramandaí. O norte do estado amanhece com vento e algumas nuvens, mas na parte da tarde, a temperatura alcança os 30 graus em Passo Fundo. Na campanha, o tempo também é aberto. Em Bagé, a mínima é de 19. A instabilidade predomina na fronteira oeste, mas o calor continua. Os termômetros chegam aos 32 graus em Uruguaiana. Novos equipamentos vão permitir a interligação de cartórios às maternidades gaúchas. A iniciativa faz parte do programa de erradicação do subregistro civil no estado. Que os recém-nascidos já saiam do hospital com sua certidão de nascimento completa. Esse é o objetivo do projeto gaúcho, que tem atualmente 115 maternidades participantes em 92 municípios do estado. O programa faz parte da mobilização nacional pela certidão de nascimento e documentação básica do governo federal. A partir deste ano, nenhuma criança que nascer no estado do Uruguaiana do Sul vai sair somente com o DNV. Já vai sair, de fato, com o registro civil oficial de nascimento garantido aos gaúchinhos o primeiro direito da sua vida, que é ter nome e sobrenome. O projeto envolve, além das maternidades, a Associação dos Registradores, Defensoria Pública, Ministério Público e Pastoral da Criança. E estrutura dentro do prédio do hospital um pequeno cartório civil, agora equipado para começar a atuar. 300 partos num período de um ano é a nossa regra de corte. E todas as maternidades, a partir desse número, estão sendo contempladas no estado do Rio Grande do Sul. E, inclusive, acrescentamos algumas outras maternidades, em torno de 20 outras maternidades, por entender que eram maternidades regionais e importantes para os locais onde elas estão estabelecidas. É o caso do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camacô, que realiza 1.200 partos por ano na cidade e na região. O hospital foi o primeiro a se engajar na iniciativa. Uma unidade do registro civil dentro da maternidade, dentro do hospital, é uma referência. Como o nosso hospital é um hospital de referência regional, nós somos referência para 17 municípios. E a grande importância, justamente, é esse propósito do projeto de que todo bebê nascido na maternidade saia já com a sua certidão de nascimento na mão. A farmácia do estado em Porto Alegre ampliou o horário de atendimento e implantou modificações para melhorar o atendimento. A farmácia do estado atende, em média, 450 pessoas por dia. Gente como o Marcos, que faz hemodiálise três vezes por semana e ainda precisa de remédios de alto custo. Eu tomo três medicamentos após a hemodiálise. Que gera um custo muito alto, né? E a gente é obrigada. Tem que pegar direto aqui os medicamentos. Com o novo horário, que começa a partir de hoje, a farmácia ficará aberta 11 horas por dia. Eu acho ótimo, né? Porque, às vezes, não dá tempo de a gente pegar o remédio. Hoje está mais fácil, mas tem dias que está horrível lá fora, né? Eu acho bom. Eu venho pegar a medicação para outra pessoa daí. Aí é ruim. Até o horário ficou bom, né? Porque melhora, o acesso fica melhor. Desde janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde vem tomando medidas emergenciais para melhorar o atendimento. Modificamos o local onde os pacientes esperam para ser atendido, né? Nós deslocamos a fila que ficava pelo lado de fora do prédio e acomodamos os pacientes numa sala de espera. Temos esse espaço para eles aguardarem no primeiro andar. E o horário do atendimento, então, estava sendo das 8 até as 18. E agora ele foi ampliado das 7 horas até as 18. O programa Mobiliza desta noite debate o programa Mais Médicos. Em foco, os avanços trazidos pela vinda de profissionais estrangeiros para reforçar o Sistema Único de Saúde. Participam do programa o obstetra e ginecologista, ex-diretor da Associação e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Franklin Cunha, o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Luiz Carlos Bolzã, e Ricardo Hesbert, presidente da Associação Cultural José Martí. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira, no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.